Tem moradores novos no Parque Sabina, em Santo André, na Grande São Paulo. Sete pinguins de magalhães nasceram na temporada reprodutiva desse ano. O primeiro filhote saiu novo no dia 20 de novembro e o último no dia 5 de dezembro. E dá uma olhadinha aqui junto comigo porque o Parque Sabina é muito legal. Fica na rua Juquiá, no bairro Paraíso, em Santo André. É uma instituição da Secretaria Municipal de Educação, uma escola-parque do conhecimento, onde os visitantes vivem experiências científicas, artísticas, culturais e tecnológicas. O repórter André Azeredo está agora no Parque Sabina. Conta pra gente como é que estão os pinguins que nasceram e qual a programação para o fim de semana. Quero saber se já tem muita criança de férias. Por aí, André Azeredo, é uma dica super legal de passeio. Conta tudo, boa tarde. Boa tarde pra você, boa tarde a você que nos dá a honra da sua audiência. A gente está aqui na área do zoológico da Escola Parque Sabina, Glorinha. Lá atrás, ó, tem um tanque com tubarão, uma raia, tem peixe, tem cobra, tem planetário aqui também. E, claro, a atração do momento, os pinguins de Magalhães. Adriano Marques, me acompanhe, por favor. Aqui estão eles, bem pertinho, Glorinha. Olha só que legal, ó. Tem um nadando, bem sério. Olha só que interessante, Glorinha. Os pinguins de Magalhães são assim chamados porque eles são do Estreito de Magalhães. O Estreito de Magalhães fica lá embaixo da América do Sul, na curvinha. Você já deve ter ouvido falar em Terra del Fuego, na Argentina, na Patrônia. É de lá que eles vêm, da Estreito de Magalhães, que foi assim batizado por Fernão de Magalhães, o navegador português que andou por lá em 1520. Esses pinguins, Glorinha, eles chegam a 70 centímetros do tamanho, né, você ir nadando e vivem até 25 anos. A gente tem registro de 20 a 25 anos, de acordo com a Caterine, a bióloga que nos ensinou muita coisa sobre eles aqui, em cativeiro e também na vida livre. Eles estão por aqui. É mais difícil agora os visitantes que querem ver os filhotinhos porque agora os pinguins papais e mamães ficam cuidando deles lá dentro. Vamos dar uma olhada na reportagem e conhecer um pouco mais dessas novas criaturinhas, Glorinha. Com a palavra, os pinguins de Magalhães e da Patagônia. O pinguinário do Parque Sabina, em Santo André, tem 35 animais. 22 nasceram aqui mesmo, contando com esses sete filhotinhos que chegaram entre 20 de novembro e 5 de dezembro. Eles montam os ninhos a partir do momento que oferecem feno para eles. Eles já têm os casais, como eles são monogâmicos, então eles formam os casais certos. Todos os anos são os mesmos casais. Eles botam os ovos, eles cuidam, os pais cuidam, eles se revezam no cuidado dos ovos e depois eles se revezam no cuidado dos filhotes. Muito lindo, né, filha? Falou, papai também ajuda a reveza lá em casa, né? Caramba, é interessante, né, a gente ficar sabendo, assim, porque ainda mais pinguim. Quando que você vai ter pinguim aqui no meio de Santo André, no calor desse, então é inagestável, mas é bem interessante. Os primeiros pinguins foram resgatados no litoral paulista. Eles geralmente se perdem, enquanto nadam acompanhando as correntes marítimas, fugindo do frio da Patagônia. Uma região natural que fica no sul da América do Sul e abrange territórios da Argentina e do Chile. Centros de reabilitação, eles pegam esses animais, tratam, os que podem ser soltos vão, voltam para a natureza, e os que não podem, vêm para o zoológico ou aquários. Essas aves marinhas não voam e são extremamente mansas. Só atacam quando algum animal se aproxima dos ovos ou dos filhotes. e comem três dias ao dia. Sardinha, manjuba, pescada, colhem tudo de uma vez. Como o peixe é congelado, perde um pouco de nutriente. Por isso, os cuidadores inserem nos peixes umas cápsulas de vitamina. Eu sei que a minha filha adora. Ela gosta? Eu gosto. E você? Eu gosto também. É muito bonitinho. O Parque Sabina fica aberto, então, hoje, às 5h da tarde, e amanhã, às 9h30 da manhã, às 5h da tarde também. No G1, tem lá a programação completa.